E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a Fiat a indenizar um cliente vítima de um acidente. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul. O carro Fiat Uno capotou após a quebra de uma das rodas dianteiras. O cliente recorreu à justiça para que a montadora fosse responsabilizada pelo acidente e pelos prejuízos decorrentes. Apesar da perícia não ter sido realizada, o motorista comprovou que depois do acidente, a Fiat passou a substituir as rodas utilizadas na montagem do modelo do veículo mediante um recall. A justiça do Rio Grande do Sul condenou a Fiat a ressarcir as despesas com tratamento médico e a pagar uma pensão mensal vitalícia no valor de 35% do que recebia a vítima na época do acidente. Ainda foi fixada uma compensação por dano moral e estético no valor de 50 salários mínimos. O acórdão de apelação manteve a sentença. No STJ, a Fiat alegou não haver provas suficientes da responsabilidade dela no acidente. Mas a ministra Nancy Andrigui, relatora do caso, reconheceu que o acórdão recorrido invocou a aplicação da teoria da verossimilhança preponderante e destacou a possibilidade de um instituto ser adotado como elemento subsidiário. Nós entramos em contato com o advogado da montadora, mas ele não quis comentar a decisão.